Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês duas dicas, dois truques para você utilizar na limpeza do seu banheiro. Fica até o final do vídeo e me conta qual dos dois que vocês vão gostar, que vocês gostaram mais. Na primeira dica você vai precisar de água, de vinagre e vai precisar também aqui dessas bolinhas que muita gente ama e outras nem tanto. Eu estou falando da naftalina. A naftalina é um dos ingredientes do nosso vídeo de hoje, que vai te ajudar a manter o seu banheiro limpinho e perfumado. Para você que gosta, é uma maravilha. Para você que não gosta, enfim, eu sugiro você experimentar e garanto que depois desse vídeo você vai gostar muito. Bora lá para a nossa receita. Já separei aqui os meus ingredientes, agora eu vou precisar de um recipiente. Eu vou utilizar esse aqui, que era de sabonete, acabou, mas você pode usar qualquer recipiente que tiver na sua casa. Eu tenho aqui, gente, duas bolinhas de naftalina que eu coloquei dentro de um papel, uma toalha reciclada. Uma toalha reciclada não, uma toalha descartável e depois eu amassei. Aí ficou assim, tá bom? Duas. E vou adicionar 50 ml de vinagre e 50 ml de água. Agora eu vou juntar tudo em um recipiente. Depois que você juntar, aí você vai fazer sabe o que? Você vai agitar muito bem e tá pronto pra você usar. Você pode colocar aí no vaso sanitário, no ralo, pode utilizar no seu banheiro da forma que você desejar. Garanto que vai te ajudar a manter perfumado e limpinho, gente. Gente, usem e me contem aí o que vocês acharam, tá bom? Bora lá pra segunda dica. Bora pra segunda dica de hoje. Como desentupir aquele vaso sanitário que você já não sabe mais o que fazer. Desentupir sem gastar. Tá entupido? Faz essa dica que ela é simples demais e garanto pra vocês que vai funcionar. Olha o que vocês vão precisar. É isso mesmo. Você vai precisar de uma sacola plástica e dessa vassourinha aqui que a gente utiliza pra poder lavar o banheiro. Faz da forma que você está vendo. Coloca a vassourinha dentro aí da sacola plástica e amarra, gente. Você vai precisar amarrar. Olha só como que você tá vendo pra fazer igualzinho e não ter erro, tá bom? Você precisa fazer desse jeitinho aí. Não faz de outra forma que não vai dar certo. Essa é uma das melhores dicas pra desentupir o vaso sanitário quando tá entupido. Gente, façam e me contem depois. Aí você vai fazer o que? Porque você vai pressionar, vai dar a descarga, né? E vai pressionar da forma que estamos aqui mostrando. E olha só, o milagre vai acontecer. Vai desentupir. Mas ó, não deixa ficar aquele 100% entupido não, que aí vai ficar difícil demais, né? Isso aqui, quando você ver que tá começando a entupir, aí você já faz isso aqui pra poder ajudar, tá bom? Me conta qual das duas dicas que você mais gostou. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.